Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia do limão. Para que serve essa simpatia? Essa simpatia é o seguinte, ela serve para separar duas pessoas. Você quer separar o seu amor da outra pessoa, quer separar seu amigo, seu colega, essa simpatia serve para homem, para mulher, tanto faz, ou de homem para homem, de mulher para mulher, não importa. Você quer separar essas duas pessoas, essa é a simpatia, simpatia do limão. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um copo de plástico, esse é um copo de água, esse normal, mas você pode pegar um outro copo de plástico qualquer, não pode ser de vidro, porque a gente vai colocar no congelador e é perigoso o copo quebrar, então tem que ser de plástico. De preferência, um copo de água igual a esse. Vamos precisar de papel, caneta, uma faca e um limão, propriamente dito. Como é que a gente vai ir fazendo essa simpatia? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai cortar esse limão, cuidado para não se machucar. Vamos fazer um suco dele. Vamos fazer um suco amargo, botando toda a nossa energia negativa aqui, para que essas duas pessoas venham e se separam de uma vez por toda. Só um limão só, não precisa de... A não ser que você pegue um limão muito pequeno, que ele não tenha caldo, esse limão não é aquele grande dia, tem bastante caldo. A não ser que você pegue um limão muito pequeno, aí você pode colocar mais um ou dois. Mas se o limão for graúdo, só um limão já basta. Você vai escrever o nome da pessoa que você quer que separe de um lado e da outra pessoa do outro lado, deixar um de costa para o outro, para que nunca mais eles olhem para a cara do outro, para que nunca mais eles voltem, para que nunca mais eles consigam ter nenhum tipo de contato. Correto? Feito isso, pessoal, a gente vai vir com o nome dessas pessoas aqui. Vou colocar aqui dentro. Molha bem nesse suco, tá? Com certeza vai dar mais. O meu deu pouquinho, né? Porque é mais para eu demonstrar para vocês como é que faz a simpatia. Mas com certeza o dia de vocês vai dar bem mais. Tá? Colocou os nomes deles aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai levar esse conteúdo até o congelador ou freezer. Vamos deixar esse conteúdo lá por três dias. Tá? Após três dias a gente vai retirar esse conteúdo lá do freezer, tá? Por isso que não é legal um copo de vidro, tá? Porque de repente a cola está dentro, pode quebrar e aí vai ter que fazer a simpatia de novo. Então, faça o múltiplo plástico, eu tenho certeza que não quebra. Tá. Passou os três dias, tiramos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse recipiente e vamos levar ele em um cemitério. Vamos jogar lá no cemitério. Ou num lixão, onde tem a lixa, muita coisa velha. Pega e joga lá. A partir da hora que a gente joga, a gente pede para Exu Caveira. Fala, Exu Caveira, faça com que essas duas pessoas, elas se separem. Faça com que essas duas pessoas não consigam mais uma olhar para a cara do outro. Faça com que elas virem as costas uma para a outra e nunca mais consigam uma enxergar a outra. Faça com que essas pessoas briguem, entrem em desavença e nunca mais elas voltem. Pessoal, simpatia boa, simpatia fácil de fazer, tá. É de um a sete dias para essas duas pessoas já terem brigado, tá. Tenho certeza disso. E o que acontece? Essa era a simpatia de hoje, tá. Faça com muito amor, com muita fé, tá. Com muita paixão, muito respeito à espiritualidade. Que eu tenho certeza que essas duas pessoas vão estar se separando. Tá bom, pessoal? A simpatia de hoje era essa, tá. Querendo passar por uma consulta comigo, é só entrar em contato nesse WhatsApp que aparece aqui embaixo, tá. Eu jogo carta de tarô, buzos e baralho cigano. Um forte abraço para vocês e a gente se vê por aí. E aí E aí E aí